O roupa pesada do caralho Ooooooo, e aí rapaziada? Só colocar aqui, né, as roupas Bom, estamos no segundo episódio dos trampos da semana Vou mostrar todos os trampos dessa semana Só vou finalizar uns negocinhos aqui Cara idiota, né, mano? De primeiro trampo, vou mostrar esse aqui do São Paulo Que eu gostei muito de fazer Depois do sucesso dos moletom de time Muita gente, muito cliente pediu Moletom de time, eu fiz um do São Paulo, já fiz um do Grêmio Aí eu gostei muito de fazer ele, porque ele ficou único Ele pediu pra me colocar um número nas costas O nome dele, nada muito extravagante Mas é uma parada que só ele vai ter E eu sempre gosto de fazer moletom de time Aliás, nesse episódio aqui vai ter uns quatro Valeu pela confiança, irmão, logo menos tá chegando aí pra você E é nóis Outro do São Paulo aqui Esse aqui é pra uma torcedora fanática E ela nem sabe que ela vai ganhar esse presente Porque o cara que comprou Só pediu pra me mandar pro endereço dela E é surpresa Então eu me inspirei muito naquela camisa que o São Paulo tem É uma camisa rosa nesse tom aqui, ó Tem um 1930 nas costas E o nome dela, né, que é Bruna Também curti muito fazer esse moletom Sempre curto fazer moletom de time Porque dá pra explorar bastante coisa Dá pra brincar bastante E vamos aqui pro terceiro moletom E também de time Esse aqui foi o outro moletom do Grêmio que eu fiz O cara escolheu a base dele preta Então ele deu muito destaque pro azul Esse azul aqui, como ele é neon Ele também vai ficar bem legal em alguma festa, em algum lugar Tem um 1903 aí nas costas E o nome dele Que é Rodrigo Então Rodrigo, eu espero que você tenha gostado desse moletom Porque ele ficou muito bravo mesmo Ficou muito legal Se eu fosse gremista eu ia usar com certeza A filha do Rodrigo, a Luisa Me pediu um moletom do Grêmio Também só que ela escolheu a base branca E queria cores mais fracas, tá ligado? Pros dois poderem usar combinando Então eu fiz outro moletom do Grêmio Esse aqui já é o quarto moletom do Grêmio que eu faço E ficou muito legal também Curti fazer ele bastante Ela pediu também o 1903 nas costas E o nome dela, Luisa Também curti fazer muito E eles vão combinar bastante os anos com o jogo do Grêmio Eu acredito eu Muito obrigado aí, Luisa Valeu, Rodrigo Eu espero que vocês gostem Logo menos tá chegando aí no Sul pra vocês Vou falar a verdade Eu gosto muito da rapaziada do Sul Porque eles sempre fortalecem Eles compram bastante coisa minha Então, rapaziada aí, ó Tá ligado? Sei que torce pro Grêmio Entendeu? Essa semana eu confesso pra vocês Que teve muito pedido de time Teve um que não foi Mas vou continuar aqui os de time Esse aqui, ó Mano, eu gostei muito de fazer esse moletom De verdade mesmo Esse moletom é do Guarani Um time aqui de Campinas De São Paulo, mano Muito da hora mesmo O cara pediu E ele pediu nada mais, nada menos Do que pra mim colocar o mascote Do time nas costas E eu adorei desenhar esse índio Vou falar pra vocês, mano Deu trabalho Mas deu um trabalho do cacete Eu preferia ter rebocado aqui minha casa Mas eu curti muito o resultado Ele pediu pra me escrever Esse HSG nas costas Fiz esse índio Baseado no mascote deles Mas ficou bem legal Acredito que num jogo também Aqueles jogos que tá frio Ele vai roubar a cena com esse moletom Porque ficou bem da hora mesmo E agora o Gran Finale Que é o único que não foi de time Dessa semana Foi do mano Ele é DJ também É o Carlos Daniel Ele me deixou livraço pra fazer Ele me deixou livraço pra fazer O que eu quisesse E ele só me deu o tema Que foi as cores, entendeu O bom desse moletom aqui Que como ele é um cara Que ele trabalha à noite Ele trabalha em festas Quando voltar às festas Ele é DJ Ele pediu pra que todos os detalhes Fossem neon Então todos os detalhes são neon Eu fiz aqui O nome dele é DJ Carlos Daniel Fiz um disco Com umas chamas aqui É como se fosse um letreiro neon mesmo Tá ligado Fora as cores da base Que também é neon E esse aqui é um trampo Que ele vai dar muito destaque à noite Vai ficar muito legal Quando o cara entrar numa festa Numa balada Em um poteiro Qualquer lugar que ele entrar Vai ficar legal Então Valeu aí DJ Carlos Muito obrigado Você é monstro Então rapaziada Esse aqui foi os trampos da semana Todos os trampos que eu fiz essa semana Esse quadro vai continuar Muito obrigado a você que assistiu até aqui Muito obrigado a todo mundo Que encomendou seu moletom personalizado Não esquece de me seguir no meu Instagram Arroba Leo Vegas Tá aqui em algum lugar aqui Seguir a minha marca de roupa Que é a Delta Que eu também incluo ela em todas as peças personalizadas Todas as roupas lá Também sou eu que faço Tem um catálogo enorme lá Você quer saber como encomendar Seu pedido personalizado É muito fácil Muito simples também Eu vou deixar aqui no final desse vídeo Um flyer Que informa tudo o que você precisa saber O número de contato Pra você entrar em contato pelo WhatsApp E solicitar seu orçamento personalizado Lembrando Eu não copio e nem repito ideias Todas as ideias são únicas e originais Se você comprar alguma peça personalizada Só você vai ter E ela vai ser feita 100% de exclusividade Pra você Então garante sua peça lá É só mandar mensagem pro número Que a gente faz o orçamento da horinha pra vocês Me segue no Facebook também Rapazado O Facebook aqui Sempre curte ver meus vídeos também É bom que você compartilha esse vídeo aqui Com seus amigos Você vai estar sempre dando a força pra nós Tamo junto É nóis Ai, ai, porra Achei que é quebra Tchau 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 Tchau